A lei que transforma cidades paulistas em municípios de interesse turístico é uma inovação que só existe em nosso estado. Essa lei prevê repasse de recursos para melhorias na infraestrutura e atrativos em até 140 municípios que tenham potencial turístico. O litoral privilegiado, o interior com serras deslumbrantes e clima agradável, cidades que atraem pela gastronomia, festas religiosas e populares. Todas elas terão a oportunidade de receber os recursos, por serem estância turística ou por se tornar em município de interesse turístico, conforme previsto na Lei Complementar de número 1261 de 2015, que contribui para o fomento do turismo no estado. Com a lei, cada município de interesse turístico vai receber cerca de R$ 600 mil por ano para investir em programas de melhoria, preservação ambiental, urbanização e serviços. O deputado Itamar Borges, presidente da Comissão de Turismo, é coautor da lei, ao lado de outros deputados que apoiam o investimento em turismo e infraestrutura. Essa lei fortalece o turismo no estado de São Paulo e dá oportunidade para que os municípios, além de receber recursos, possam divulgar o seu potencial turístico. É uma grande conquista dos nossos municípios. Todas as cidades, exceto as que já são estâncias turísticas, podem concorrer ao benefício. Os municípios interessados precisam seguir alguns critérios, como demonstrar potencial de ser um destino turístico consolidado e possuir atrativos com expressivos pontos de visitação, além de infraestrutura básica que garanta o atendimento de seus visitantes. Com o modelo de classificação de estâncias e município de interesse turístico, as cidades mais bem preparadas poderão mudar de classificação e aumentar o valor recebido pelo estado. A criação do MIT, somada à lei das instâncias turísticas, vem dar oportunidade de fortalecer o turismo no estado, valorizando o potencial dos municípios e, consequentemente, contribuir para a geração de emprego e renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto